Duas crianças que se queimaram com creolina dentro de um berçário de Rio Verde receberam alta. Quem vai trazer essa notícia boa pra gente é a Mônica Novaes. Foram três crianças, um menino e duas menininhas, todos aí na faixa etária de 2 a 3 anos de idade. Duas crianças, um menino e uma menina já receberam alta. A Júlia, uma menininha de 2 anos de idade, a que estava em estado mais grave, continua internada numa UTI. Eu estou aqui ao lado do pai dela, o David, ele, a esposa, a avó, né, avó materna, vieram aí de Rio Verde pra acompanhar o tratamento da Júlia. O médico passou pra gente que a situação dela, a situação, o estado é grave, né, por ela estar na UTI, dependendo de aparelhos, né, pra poder respirar, só que é grave e mais estável. As queimaduras, né, o senhor explicou que a parte mais grave foi no pescocinho, no peito, ela queimou braços, pernas. Esse tratamento das queimaduras está evoluindo? Tá, graças a Deus o tratamento das queimaduras está evoluindo bem, né, que foi no peito, como eu te expliquei, né, foi a parte que ficou bem machucado, mas foi no peito e no pescoço, mas graças a Deus está evoluindo bem. O senhor disse que a polícia lá em Rio Verde recebeu hoje uma blusinha que ela usava no dia desse acidente com a substância, né, criolina. Qual que foi o objetivo de vocês levarem essa roupinha dela? É, foi solicitado pela polícia a blusa pra poder fazer o exame e identificar se de fato foi só a criolina mesmo, né. É por isso que devido a gravidade das queimaduras, né, os médicos acharam que não foi só a criolina. Então perguntaram se tinha alguma coisa, né, porque como foi feita a raspagem, não deu pra fazer o exame antes de fazer a raspagem, né. Aí pediram a blusinha que estava com produto ainda pra poder fazer os exames e ver se de fato era só a criolina mesmo. O senhor me falou que o berçário, né, onde tudo isso aconteceu, é um local de confiança, onde a Júlia já estava há mais de um ano. O que o senhor acredita que pode ter acontecido lá? Ah, cara, assim, o que eu acho que pode ter acontecido foi uma fatalidade, né, porque minha filha já, igual eu falei, fica lá há mais de um ano. Graças a Deus ela nunca chegou em casa eu com arranhão, com nada, né, e eu acho que foi uma fatalidade, infelizmente, que aconteceu. Né, e entrego na mão de Deus e que tudo isso passe logo pra mim poder levar a minha pequena pra casa, minha esposa, a gente poder sair, igual a gente fazia antes, a nossa rotina, porque é complicado, né. O coração fica apertado? Nossa Senhora. É complicado demais. O senhor que tem outros dois filhos um pouquinho mais velhos? Isso, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. As crianças ficaram em Rio? Isso, ficaram. A fé tá forte aí de que ela vai superar. Isso, vai passar, se Deus quiser vai passar.